Olá, eu sou a Jaque, seja muito bem-vinda ao meu canal. Recentemente eu fiz uma compra lá na Shein de algumas peças que você pode estar usando na piscina ou até mesmo na praia. Se você quer conferir todas elas, fica até o final desse vídeo. Então vamos lá? Eu peço que vocês deem um desconto no meu cabelo. Porque eu acabei de escovar ele, então ele tá bem frisadinho. Mas bora lá pro vídeo. A primeira peça que eu quero mostrar pra vocês é esse chapéu. Esse chapéu é muito lindo. Ele é um modelinho assim que tá super em alta, né? Nós vemos muito aí no Instagram, nas fotos. Porque ele é um chapéu bem versátil, acaba combinando com tudo. E assim, o modelinho dele é um pouco clássico, sabe? Eu acho que entra alguns modelos e saem, outros, mas permanece. Vou colocar aqui pra vocês, ó. Ele fica assim, super bonito. Eu sei que existem alguns chapéus mais estruturados, mas esse não é. A aba dele fica um pouquinho mais caidinha, tá bom? Porque eu sei, quando eu fui comprar, tem aqueles bem estruturadinhos. Ele não é, ele é um pouquinho mole, ó. Como vocês podem ver. Eu vou colocar bem de partinho, pra vocês verem o tecido. O preço que eu paguei nele foi R$48,99. Na verdade, foi menos. É porque teve um descontinho, né? Na Shein você sempre consegue descontos. É bem legal. Eu tenho até um vídeo que eu vou estar deixando pra vocês aqui embaixo, no card de informações. Que é um vídeo que eu ensino como que você consegue ganhar mais pontos e cupons lá na Shein. Então, se você tem essa curiosidade, depois passa lá e já assiste. Pessoal, eu tenho um recadinho pra vocês. Se vocês ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho de notificações. Eu sempre tento postar vídeos novos toda semana. E você se inscrevendo vai me ajudar a fazer com que o meu canal cresça e alcance mais pessoas. Então, eu conto muito com a colaboração de vocês. Gente, esse óculos, ele vem nessa capinha, né? Como vocês, alguns de vocês já sabem, a maioria, essas capinhas da Shein são ótimas, de excelente qualidade. Eu comprei esse óculos, na verdade, porque eu tinha outro que eu usava muito. E ele acabou descascando. Acho que eu até falei pra vocês aqui. Ele, gente, é levemente com oncinha. Tá vendo a estampa dele? É de oncinha. Ele fica muito bonito. É muito confortável, ó. E tem esse detalhezinho, que dá todo um charme pro óculos. Gente, ele se encaixa muito bem no rosto. Então, dá uma olhadinha lá nas fotos, também no site, que eu vou estar deixando aqui. O link, né, que eu comprei. O terceiro item que eu quero mostrar pra vocês é essa bolsa aqui. Gente, essa bolsa, ela é aquela famosa bolsinha de mão que a gente tem que ter pra usar na piscina ou na praia. Porque ele é levinha de material que se molhar não demora muito pra secar. Não tem como a gente ficar indo pra esses lugares levando bolsas muito estruturadas, né? Tem que ser uma coisa mais leve mesmo. Ela é desse tamanho, ó. Ela tinha um fechinho aqui. Porém, eu coloquei muito peso dentro dela e o fechinho não segurou. Caso vocês forem, né, comprar ela, saiba que o fecho não é muito duradouro. Se vocês colocarem muito peso dentro da bolsa, ele não vai segurar. Porque dá pra ver que é um fechinho que não foi costurado muito bem. A alça dela, ó, costurado certinho. Ela é nesse tecido aqui, ó, como se fosse um... Ai, gente, eu nem sei que tecido que é esse pra falar a verdade. Mas, ó, ela tem esses desenhos aqui, o que eu achei um charme, uma gracinha. Gostei muito dela, gente, porque coube muita coisa. Ela tem um zíper aqui dentro, ó. Ela tem um zíper aqui. E aqui dentro dá pra estar colocando bastante coisa mesmo. Protetor, chinelo. A bolsa custou R$37,95. A minha única queixa dela é que o fecho arrebentou. Porém, pelo preço, né, que eu paguei, tá ótimo, gente. Bom, a outra peça que eu quero mostrar pra vocês é esse maiô. Maravilhoso. Olha que cor mais bonita. Na verdade, é uma estampa, né, bem chamativa. Gente, esse maiô, ele é super confortável. Ele não é o maiô que você vai usar e você vai ficar com medo dele desamarrar ou até mesmo ficar caindo, se você for em algum lugar. Não, não tem esse risco. Ele realmente amarra de verdade, ó. Tá com um lacinho aqui e ele fica bem forte, bem firme. Foi uma das peças mais caras. Que eu comprei dessa vez. Custou R$54,95. Mas compensou muito. Dentro ele tem um forrinho. Tem um bojo. A maioria dos biquínis de lá tem bojo, né. Mas tem a opção de você tá tirando. Eu não tirei. Deixei com o bojo mesmo. Pra mim deu certo. Não me atrapalhou. Até ficou melhor, mais confortável com o bojo. Eu acho que sem o bojo não ia dar certo mesmo. Uma das peças que eu mais gostei da minha compra. E a última peça que eu quero mostrar pra vocês. Esse short. Gente, vocês vão ignorar as manchinhas que ele está. Porque agora que eu percebi que eu acho que eu usei ele. E aí pra mostrar. Tá com uma manchinha aqui. Mas ele vem certinho branquinho. Esse short é a primeira peça que eu compro lá no site da Shein. Que não é da China, né. Que não são produtos de fora. Na verdade eu comprei no site da Shein. Mas ele veio aqui do Brasil mesmo. Então não demorou muito pra chegar. Eu gostei da qualidade dele. Mas ele não veio com a etiqueta da Shein. Ele veio com essa etiqueta aqui, ó. Que foi uma loja aqui mesmo do Brasil. Um short que eu gostei bastante dele, né. E ele vem com esse cordão, ó. Super bonitinho. Eu não vou saber certinho o preço dele. Mas se eu não me engano foi 30 e poucos reais. Eu achei barato. Por quê? Por conta do tecido, da costura, ó. Veio tudo certinho. Ele ainda vem com o cintinho que você pode amarrar na cintura. Então assim, o valor excelente. Ai, nós já vamos finalizar o vídeo por aqui. Pessoal, não deixe de deixar nos comentários. As dúvidas que vocês têm sobre as peças. Também me deixe, gente, um feedback se vocês gostam desses vídeos que eu trago mostrando as peças que eu compro lá no site da Shein. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Assim você vai estar ajudando o meu canal a crescer. Pra que mais pessoas possam conhecê-lo. Nós nos vemos na próxima semana. Obrigada. Tchau, tchau. 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 Obrigado.